Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, vamos aqui dar sequência aos trabalhos de hoje trazendo uma notícia ruim, uma notícia bem chata, principalmente se você aí for torcedor do Detroit Pistons que é a seguinte, segundo Adrian Udinarovski da ESPN, Kate Cunningham, jogador do Detroit Pistons que foi a primeira escolha geral no draft de 2021, Kate Cunningham está fora da temporada segundo informações do Udinarovski, Kate irá passar por uma cirurgia na canela esquerda e só deve retornar nos training camps da próxima temporada o Kate está fora já faz um bom tempo das quadras, ele não joga, ele é desfalto do Detroit já faz algumas semanas, quase mais de um mês e tem feito muita falta, obviamente o Detroit perde muito sem o Kate, até porque ele estava fazendo um bom início de temporada tendo bons números de assistências, conseguindo ter uma boa química com o Jaden Ivey e infelizmente o Pistons vai ter que lidar com a ausência do Kate até o final da temporada a expectativa agora é que o Pistons entre de cabeça no projeto em Bahama se o Pistons precisava de uma desculpa para começar a perder de forma desenfreada a desculpa está aí, sem Kate Cunningham é muito difícil imaginar o Detroit não sendo uma das três ou quatro piores campanhas dessa temporada é óbvio que ainda tem talento, o Sideki Bay é um ótimo jogador, Jaden Ivey o Bogdanovic está jogando uma barbaridade, só que sem o Kate, sem o seu armador principal que o Dwayne Casey fez questão de fazer o Kate jogar como armador desde que o jogador chegou sem ter esse cara, as chances do Pistons flertar com play-in são muito baixas então de fato o Detroit deve entrar de cabeça no projeto Victor Wayne Bahama é uma pena, eu fico muito chateado com a ausência do Kate Cunningham que é um jogador que eu gosto muito e que eu aposto muito para quem me acompanha há mais tempo e para quem me acompanhou na época do draft do Kate sabe que eu hypei o máximo possível esse moleque eu ficava horas e horas assistindo o tape do Kate porque era simplesmente bizarro que esse moleque jogava no college temporada passada, essa temporada de calouro ele teve ali altos e baixos, iniciou mal, só que finalizou muito bem nessa temporada ele iniciou meia boca, ganhou muito corpo, ganhou confiança teve ótimos números e aí veio a lesão então eu fico chateado de não ver o Kate jogando a temporada completa fico até preocupado né cara, por conta dessa lesão assim, logo no início de carreira, ficar uma temporada inteira fora a gente sabe como isso pode impactar na carreira de um jogador o Ben Simmons é um cara que ficou muito tempo fora por conta de lesão e a gente vê que o Ben Simmons não conseguiu chegar no nível que todo mundo esperava espero que isso não aconteça com o Kate Cunningham espero que o Kate tenha um caminho talvez parecido com o do Zion que lidou com lesões e hoje ele está no nível ou pelo menos perto do nível que todo mundo esperava tomara que o Kate seja mais um Zion do que um Ben Simmons mas independentemente do que o Kate vai ser depois da lesão o fato é que a lesão existe, que a lesão é grave e que essa cirurgia que o Kate vai fazer vai tirar ele de toda essa temporada bom, quero saber de você o seguinte qual é o impacto que você enxerga essa ausência do Kate Cunningham no Pistons você acha que agora o Pistons vai entrar de cabeça mesmo no projeto Wimbayama ou você acredita que o Dwayne Casey vai conseguir fazer esse time render mais mesmo sem ter o seu armador titular comenta aqui que eu quero saber se gostou deixa o seu like, se inscreve, compartilha aí com seus amigos e é isso gente, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo espero que com uma notícia não tão chata como essa eu odeio falar sobre jogadores perdendo a temporada mas eu tenho compromisso aqui com vocês de sempre informá-los então eu estou passando informação mas saiba que eu não gosto de trazer esse tipo de informação espero então que o próximo conteúdo não seja sobre um jogador fora da temporada a gente se vê depois grande abraço e até a próxima tchau, tchau, tamo junto